Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pão de queijo rápido com três ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de chá de 200 ml de mussarela ralada e aqui eu tenho uma xícara de polvilho doce. E aí nós vamos usar creme de leite, uma caixinha, vou colocar aqui aos poucos né, porque vai que fica mole. Primeiro eu vou mexer aqui com a colher, para depois eu mexer com as mãos. Vou colocar uma caixinha. Vou colocar toda a caixinha, se precisar de mais aí eu vou colocar mais polvilho. Vai dar certinho. Agora a gente tem que misturar bem, vai precisar de mais polvilho. Olha que maravilha, vai render bastante pão de queijo. Olha, peguei mais meia xícara de polvilho, porque nós temos que amassar até desgrudar das mãos. Por enquanto eu não vou pôr as mãos ainda não. Mais um pouco. Agora eu vou pôr as mãos, né. Coloquei todo o polvilho. Então eu vou misturar aqui e já volto. Prontinho, pessoal, ó. E agora é só a gente fazer bolinhas. No tamanho que vocês quiserem. Opa! Fica um pouquinho pegajoso, mas tá bom assim. Aí eu vou colocar aqui numa forma. Untada com um pouquinho de óleo. Aí eu vou fazer aí, depois eu mostro tudo para vocês, ele aqui na assadeira. Então é isso. Faz as bolinhas agora. Se você quiser colocar sal, né, pode pôr. Ó. Vamos colocando ele com uma distânciazinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Tá vendo? Uma distância porque eles crescem, né. Então eu vou fazer todos e já volto. E o forno já está pré-aquecendo enquanto a gente está fazendo as bolinhas. Até já. Pronto, ó, pessoal. Deixei eles distante um pouquinho porque vai crescer. Agora eu vou levar no forno. E depois eu volto mostrando para vocês, tá. Fica de olho neles para não queimar, tá bom? Vou ver quantos minutos vai ficar lá. E vou terminar de fazer o restante. Voltei, pessoal. Olha aí o nosso pão de queijo com três ingredientes. Olha. Ficou 20 minutos no forno, 200 graus, tá bom? E agora vamos experimentar que tá quente ainda, hein. Olha aí. Hum. Hum. Uma delícia, pessoal. Pode fazer, que é super gostoso. Então, foi isso hoje, pessoal. Pão de queijo com três ingredientes. Simples, rápido. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe o vídeo. Comentem e se inscrevam no canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye. Beijocas para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.